O labirinto de novo, problemas, questionamento, preciso de medicamento Você acha eu agressivo? Pois estou sentido Quantas conversas já tive, mas não adiantou, então estou esgotado De tanto me ajudar, eu luto com a ansiedade Eu luto com a esquizofrenia, depressão, com a ansiedade Pois aprendi a melhorar na marra, nadei com os tubarões, seliquei na água Com papapá, 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 de paradas Porque tem gente que quer o pior de mim Ou seja, tendências malignas que me aniquilam Pois já estive com lugares que você rejeita estar Conheço como essas gentes são, poderia criar uma bagunça Mas não é preciso, todos caem como dominós Nunca vão se livrar de mim, porque tem muitas cópias aniquilando a minha imagem Alguém manda uma energia positiva, estou me acompanhando ao Darte Quase diz, escuridão ao infinito Acabou que está me escutando Colecionando cada estudo que eu tenho, não vou ceder as pessoas Eu não brinco, quando morrer, levarei todos comigo Talvez você tenha uma miséria de tristeza Por que está tão ruim? Porque chega de que nem bolsa, saliu, que mata-se, não bateu, não Aí veio o seu, o D, está chegando ao topo da lista Eu já sou o melhor E aí Obrigado.